Escuta meu amor, o que me disse uma estrela, falou-me que aquela cessaria minha dor. Porque você seria uma fada, como um anjo a me ajudar, ou foi, uma fada encantada, que viveria pra me amar, pra me amar. E de repente eu acordei, que sonho bom que eu passei, que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo, é tarde eu vou partindo, eu já amei demais, não quero olhar pra trás. Saber o meu coração, que é bom você perdeu o amor, e aqui foi esta canção, por um amor que não morreu, não morreu. Escuta meu amor. E aqui foi esta canção, por um amor que não morreu, não morreu. Escuta meu amor. Escuta meu amor. Escuta meu amor.